Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui mais um momento para iniciar o cenário com vocês. Vamos pegar aquele versinho comum. Vamos lá para o mais forte, o coro lúxico, que é o alívio. Letrar, aqui ó, letrar. E aí, a gente vai abrir na página 22, 23. O tema da aula de hoje é a palavra e o significado é o alívio. Essa história se passa na sabana africana. Quem lembra qual é o nome da história que se passava na sabana africana? Quem era? Era a linda do tambor, a fria? Não, eu tenho certeza que vocês estão lembradas, que foi da aula da samba. Você conhece os animais que fazem parte desse ambiente? Aqueles animais lá, que vocês montaram, nos fonochezinhos? Vocês conhecem? Esses animais, eles fazem parte da fauna lá da sabana africana. Então, a proposta dessa atividade aqui é você ligar a sombra desses animais que estão aqui para o nu. Como é que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês vão identificar a sombra de cada um. o gorila e o sombra, o coto, o uare mandante, a gale, a gale, o dinosseronte. Aí vocês vão identificar todos, tá bom? Depois que vocês conseguirem identificar, através da letra inicial vocês vão descobrindo e ligando o nome do animal. Então, quando vocês ligando o caráter do gorila, vocês vão pensar assim. O gorila começa com qual letra? Como é que eu escrevo go? Vou precisar de duas tampinhas para escrever go. Então, quais são as tampinhas que eu vou começar para fazer esse som? O é o g no o. Então, vocês vão começar a procurar através do g. Até quando o g não tem o o, tem a letinha ali. Então, será que essa palavra g em forma g, não o o? Então, eu vou procurar até eu conseguir encontrar a palavra que inicia com o g no o. E, eu devo vir entre como g, o l, o r, o l, o a, o l. O u, o l, o l, o l, o l. O l, o l, o l, o l, o l! O l, o l. Depois vocês, como vocês terminaram, coloquem a data e o nome, aí vocês vão para a próxima, na página 24. Quem tiver dificuldade para identificar a sombra, só é ir aqui, olhar a imagem, que tem aqui do anual, né? Vocês vão identificar a sombra e também tem a letra inicial, que também vai ajudar vocês a identificar a sombra. Se alguém tiver dificuldade, mas é a verdade final. Então, de um lado, a proposta dessa imagem é completar o nome dos animais. Quem sabe que é animal é esse? Não sabe que é animal é esse? Sim. Girar. Girar para começar o paladinho. Gente, já tenho um G aqui, então vocês vão completar o restante da batom. Atenção, papai, mãe ou responsáveis. Você entendeu? Ajudar as minhas crianças, nesse momento de uma escrita, a explorar a minha palavrinha, tá bom? Pode trabalhar com eles. Então, dizendo a letra de um, vai ser de acordo com o livro de cada criança. E aquelas crianças com a loja mesa, que já conseguem identificar símbolas. Vocês vão trabalhando com o símbolo de metade de símbolas. Vocês vão dizendo as símbolas e elas vão escrevendo até formar a palavra, tá bom? Sim. E assim, vocês vão seguindo. Identificando que aqui é o referente, que não sei qual a letra é. E terminando a escrita do nome da palavra, né? Identificando que aqui é um rinocerome. Escrevendo o restante da palavra rinocerome. Identificando que aqui é uma zebra. O nome que escreveu é o restante da palavra zebra. Identificando que aqui é um rinocerome. Identificando que aqui é um rinocerome. Vamos escrever o restante da palavra rinocerome. Identificando que aqui é uma pantera. Qual a leitinha pê? E vamos escrever a palavra antera. Depois vocês vão identificar o nome do porquê. Porque ele escreveu a letra gê. E por ultima, por outro, construir cá. Tá bom? E vamos escrever. Depois vocês vão ler essa palavra. Pia, escreveu essa palavra que eu lhe para mim. Quatro, construir, beleza? Lé, ân. Lé, ân. Lé, ân. Lé, ân. Lé, ân. Lé, ân. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer assim. Vocês vão falar a palavra leão. E aí vocês vão descobrir quantas partes tem a palavra leão. Vamos lá? Lé, ân. Quantas partes? Duas partes. Então vocês vão escrever o numeral? Dois. Coloca aqui. Numeral? Dois. Pronto. E vão colocar nesse quadrinho aqui. Agora você conhece outras palavras que terminam com a última parte da palavra leão. Ou a última parte da palavra leão. Quem sabe? Essa. Não, 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 não. Essa. Sim. Então você pula a ideia. A última parte. Essa última parte é composta por essas duas linhas aqui. O a, o o e o tiro. Então vocês conhecem algumas palavras que terminam com esse pedacinho da palavra? Abre. Eu fiz aqui umas fichinhas para que a palavra leão. Eu fiz assim. Eu peguei uma folha de ofício. Dividi a meio. E escrevi palavras que iniciam. Aliás, que iniciam não. Que terminam com esse final aqui. Algumas crianças vão trabalhar com esses monocílios. Por quê? Porque algumas ainda tem baixa na categoria. Mas aí não significa que vocês vão trabalhar com outras palavras maiores. Tá bom? Então, ó. Eu escrevi. Leão. Pão. Mão. Pão. Já. Pão. Que é o nome do país que a gente já estudou. Escrevi também. Feijão. E a agulha. Se você descrever. No caso. Papai e mamãe. Vocês terão algum material. Óbvio que trabalhar com as crianças. É simples. Mas é bem bacana. Pra trabalhar. As palavras que é escrita. E a abertura das palavras. E aí depois vocês podem usar em outros momentos com as crianças. Tá bom? Agora a proposta. É a gente tem lá de um livro. Numerado. O livro numerado. O mais jovenzinho. É da colar hoje. Tá bom? E a gente vai também. Na página. Vinte e três. Como. No livro letrado. O vinte e três. Quatro. Esse livro aqui. Como é lá também. Com esse entendimento. Vai ser vinte e três. Quatro. Que a gente vai trabalhar. E a proposta. E a proposta. O jogo da luz. Você vai brincar com o jogo da memória. Que vai estar disponível. Lá no material de apoio. Que a gente vai mostrar lá. Lá no material de apoio. Que vocês irão encontrar. Um jogo. Bem bacana. Que vocês podem. Usar em casa. As páginas. São. Cento e dezenove. E cento e vinte. E a parte já tem aqui. Destacada. Pra poder mostrar pra vocês. A página cento e vinte. Tá pela vontade. Porque a gente tem que deixar. Essa pizza. Aqui. Pra outro lado. Tá bom? Então vocês vão pegar. Vão. Destacar. Vão. Vão. Vou colocar. Vão. Vão. Destacar. E aqui. Você vai. Vão. Que nesse jogo. Você vai ver. O número. E a quantidade. Para ser. Trabalhante. Vocês. Esse jogo está maior, daquilo número que é da equipada, e vocês vão destacar 14 embaralhantes. Mas por que esse jogo está influenciando pelo número 10? Porque a gente já habitou de outro jogo, que chamava-se Tato da Mulher, que eram os números de 1 a 10. Então, agora a gente vai trabalhar do 10 a 10, né? Até o 20. E vocês vão, eu vou fazer a curva aqui na partida masteriana, tá bom? Bem rapidinho. Podem brincar dessa brincadeira, dois, quatro, cinco, três, três, acho que até quatro pessoas vão abrir, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, eu vou pegar um tempo. Eu peguei, vou contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, dois, nove, dez. No meio dessas caquinhas aqui, eu vou tentar encontrar o 10. Eu acho que eu deixei a brincar assim, porque é pra não poder mostrar como vai que se faz o jogo. No quarto de jogo, é quando a gente consegue encontrar tudo com o mural e a quantidade para responder. Agora é a curva este vídeo. Quantos tampouzinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez antes. Será que ela não vai conseguir encontrar? Não é algo possível. Será que ela não vai conseguir? Ela vai procurar e vai. Encontrou, foi outro par de figura. Então, ela não conseguiu formar um par. Então, aí vocês vão realizar essa brincadeira. No final, quem tiver o maior número de cápitas que me faz, é o vencedor dos contos. Aí você vê, eu vou incluir novamente. E vão fazer o seguinte. Vão ligar o mural a sua quantidade. Quantos parquinhos tem aqui? Treze, sete, 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 oito, numeral, três. E aí vão poder ficar? Quantos, tá bom? Quantos parquinhos tem aqui? Quinze, oito, numeral, quinze. Quantos aviãozinhos tem aqui? Treze, sete, cartão, barco e varilha. Quantas bolinhas eu tenho aqui? Eu tenho treze, oito. Isso é varilha. Quantos caminhãozinhos eu tenho aqui? Eu tenho dezenove. E varilha. Depois, vocês vão seguir para a página vinte e quatro. A página vinte e quatro também vai seguir realizando. O que vocês vão fazer? Vocês vão resolver essa proposta. A pergunta é a seguinte. Será que vão ter sustinho para todas as crianças? Será? Olhando a segunda, a gente ainda tem tamanho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar cada criança a um sustinho. E vão perceber que está faltando o sushi para as crianças. Então, vocês vão completar esse tema com os sustinhos que estão faltando. para que cada criança possa formar um sustinho. E depois, vocês vão colocar aqui. Quanto o sustinho vocês vão desenhar. Então, não pode ser porque vocês vão descobrir em casa. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Dividam-se com o jogo. E até amanhã. Um beijo grande. E já é um beijo grande. E já é um beijo.